Música Boa música para aguardar o escritor Chico Sá. Ele veio a Santos para a noite de autógrafos do livro Big Jato. Nesta publicação, ele estreia no gênero romance. Eu tinha uma vontade de escrever uma história mais longa, uma narrativa mais longa e tal. E esse, acho que chegou a hora, acaba sendo um acerto de contas com o meu passado, com a minha infância, com a minha adolescência, com o meu lugar. E eu acho que era o gênero que cabia mais para contar esse tipo de história. O romance se passa no Ceará, terra natal de Chico Sá. É a história fictícia dos ocupantes do caminhão Big Jato, que saziava as forças das casas sem rede de esgoto. Passa na região do Cariri, que é no sul do Ceará, nos anos 70. É uma hora que o Brasil está sofrendo uma grande migração em massa das pequenas cidades para as cidades maiores, para São Paulo, Rio de Janeiro. Então, os leitores que têm se identificado muito com o livro, são leitores de qualquer lugar do Brasil que partiram de uma cidade menor para as capitais. Quem se aventurou, quem teve que ganhar a vida em outro lugar, acaba se identificando muito com o livro, independentemente do lugar onde more. Eu acho que é mais isso do que só a questão da cor local do lugar onde eu nasci. Torcedor do Santos Futebol Clube, Chico tem grande carinho pela cidade. Já lançou outros livros por aqui. Tem um público leitor muito grande aqui. Eu fiz muitos eventos literários, eu tenho uma ligação muito forte com a cidade. Eu acho que começou com o time e estendeu para a literatura, para tudo. Então, eu recebo um carinho muito grande aqui em Santos. Sempre a descida aqui da Serra, para mim, é muito afetiva, é muito calorosa. Os fãs do escritor foram até a livraria no Gonzaga para receber autógrafos, tirar fotos e chegar bem pertinho do jornalista. Sou fã do Chico, leio o Chico na Folha, desde que ele começou a escrever para a Folha de São Paulo. E, pô, não teve outro jeito, né? Viemos para cá, compramos o livro, conseguimos o autógrafo, batemos um papo com ele. E agora é só sentar para tomar uma cervejinha e continuar a conversa. Ele é bom, né? O cara, quando é bom, ele pode escrever uma página, escrever 200, ele sempre é bom, né?